Vamos lá, Ingrid, Isabele, Ítalo, Ítalo está aqui, Joana, João Lucas, Julia Evele, Laura, Lavinha, Letícia, Liza está aqui também, Lívia, está todo mundo lá pelo que eu estou vendo? Deixa eu ver, quem mais? Maria Clara está aqui, já coloquei, viu, sabe o teu? Aqui Maria, Maria Lúcia também, Maria Lúcia, Natália está aqui, Sara, Stephanie, apareceu a Stephanie. Deixa eu ver, Suiane, Thiago, pronto, acho que já está para todo mundo. Então pessoal, onde é que a gente tinha parado, né? A gente tinha parado na atividade que eu passei para casa, que era sobre as gírias da internet. Sim Maria, o Patrício não conseguiu entrar, né? Mas é questão de internet ou uma coisa do tipo, que eu posso botar tipo uma observação, entendeu? Caso ele tenha faltado. Deixa eu colocar aqui do Patrício. Então pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma tela que eu separei aqui com as páginas do livro de vocês. Só vocês acompanharem aí, tá? Stephanie, vamos fazer o seguinte, no final da aula, quando a gente terminar a te corrigir tudo, eu falo de novo, tá bom? Vou deixar para depois. Pronto. Vamos lá, a gente parou na página, era a atividade da página 22, né? Eu deixei aqui, página 22, questões, eu deixei só a questão 2 e a questão 3 para casa, né? Eu deixei a 1 para a gente fazer aqui, para a gente ir completando, né? A gente vai falando as gírias, algumas gírias, para ver se vocês conhecem, e a gente vai aqui completando. As outras duas, eu vou criar a participação de vocês, né? Pronto. Sobre a questão 1, o que era para a gente fazer aqui na questão 1, né? Diz o seguinte, marque as gírias com a definição correta, escrevendo de A, H, e no outro lado, o número de 1 a 8. Então, pronto. A gente tem gírias dos dois lados, quer dizer, só de um lado, na verdade, que é do lado dos números. E aqui do outro lado, a gente tem mais ou menos o que ela quer dizer, tá? Essa primeira gíria, né? Que a gente pronuncia KUO, tá? KUO. Vocês já ouviram? Vocês sabem o que quer dizer? Se quiser usar o chat para isso. Essa aqui. KUO quer dizer legal. Quando uma coisa é legal, você pode falar que aquela coisa é KUO, tá? Você pode até escrever assim, ó. Tipo um exemplo de uma frase, né? That's cool. Uma coisa muito legal. That's cool. Ou it's cool pode ser também assim. Deixa eu ver. Pronto. Assim, o jeito que está no chat pode ser assim também. It's cool. Então, lá na... Corresponde mais ou menos ao quê? Olha lá do outro lado. A gente tem a letra A que diz, isn't it? Não, não tem nada a ver, né? A gente tem, pronto, a letra G. Que tem, that's good. Que quer dizer, isso é bom. Então, uma coisa legal é uma coisa boa. Então, você já pode preencher aí correspondendo, né? A letra KUO quer dizer, that's good. Então, essas palavras, eles usam em conversas menos informais, né? Menos formais. Isso. Conversas menos formais. Pronto. Foi o que eu falei um pouquinho. Eu estava no slide passado. Que geralmente é gírias. O contexto é informal. E geralmente essas aqui, a maioria é em mensagem. Você usa em mensagem, né? Mas sempre no contexto informal, né? Você jamais vai usar isso aqui em qualquer outra situação. Vai soar estranho, eu acho, né? Pronto. Vamos lá. O número dois tem esse INNT. Que na verdade significa isso aqui, ó. Isn't it. Deixa eu colocar. Significa, deixa eu ver. Pronto. Significa isso aqui que eu coloquei no chat. O que quer dizer, não é. Sabe quando você vai falar uma coisa para a pessoa e você diz, né? Esse né que a gente usa no português é esse isn't it do inglês. Tipo, vou colocar aqui um exemplo, né? Aspident. Pronto. Coloquei aí no chat essa palavra. Desculpa. É it, tá? Faltou. Pronto. Quando eu digo assim. Isso, né? Isso é uma bola. Aí você vai dizer, né? Você vai fazer essa confirmação, a gente usa isn't it. Tipo, it's a ball, isn't it? Ou seja, é uma bola. Né? Esse né de confirmação é sempre esse isn't it. Deixa eu ver. Aqui no outro lado você já pode, se você, eu aconselho, né? Você anota a tradução aí do lado. Que no caso vai corresponder ao número, quer dizer, a letra A. Então, o número dois vai corresponder lá com a letra A, né? In it quer dizer isn't it. Pronto. Deixa eu passar aqui para a próxima. O que a gente tem? O número três tem o well, né? O well é o mesmo que bem. Tipo, e aí, quando é que a gente usa? Tem do outro lado, a gente tem aqui. Thank you. A gente tem troublemaker. A gente tem hello. Good looking. I don't care. Aí vocês têm alguma ideia do que isso quer dizer? Pessoal, a gente geralmente usa, tipo assim, eu estou bem, valeu. Só que algumas pessoas, em vez de responder eu. Porque assim, quando alguém pergunta como você está, tipo, how are you? Você pergunta, well, thank you. A gente tende a falar bem e a gente agradece pela pessoa ter perguntado para a gente. Só que no contexto informal, você simplesmente pode dizer, oh well, tipo, bem. Ou então, thank you. Tipo, a pessoa perguntou, ah, how are you? Thank you. Isso parece só estranho, porque você não está falando como você é. Você está só agradecendo pela pergunta. Então, o well, a gente pode usar nesse sentido de well, thank you. Ou seja, dá na mesma coisa. Então, você pode associar o well ao thank you. Pronto. Aqui a gente tem o número quatro. O número quatro que é... Isso, é na D. Isso, Stephanie, é na D. Tá? A gente tem um quadro que diz assim, whatever. E aí, o que é whatever? Acho que a gente já falou sobre isso, eu acho. O que significa? Whatever. Significa? O que quer que seja. Qualquer coisa. Tipo assim, quando alguém pergunta... Não, Ítalo, não. Não, não. Quase sempre. Eu acho que você quer dizer assim. Seria assim. Você está confundindo com isso aqui, ó. Whenever. Porque o when a gente usa, tipo, para qualquer hora, né? Esse wherever é, tipo, o que quer que seja. Ou a gente pode usar whatever no sentido de qualquer coisa. Então, eu quero colocar aqui, né? Quer dizer, whatever, desculpa. Whatever. Whatever é igual a... Pode colocar assim. Qualquer coisa. Deixei aí no chat. Whatever, qualquer coisa, né? Geralmente, a gente usa whatever para quê? Quando a gente não se importa com o que a outra pessoa está falando para a gente. Que a pessoa perguntar. Eu estava fazendo tal coisa e falar. E daí? Ah, qualquer coisa. E daí? Ou seja, esse e daí? Esse qualquer coisa. A gente pode traduzir como whatever também. Que ele vai corresponder à letra H. Que fala I don't care. I don't care é exatamente. Eu não me importo. Nesse I don't care. Eu não me importo. A pessoa chega falando coisa para você. Aí você vai dizer. Ah, eu não me importo. Você pode falar I don't care. Ou então. Ah, whatever. Que é uma forma de você mostrar meio que desprezo pelo que a pessoa está falando. Entendeu? Tipo, eu não ligo. Eu não estou nem aí. Isso. Pode ser, Ítalo, que vai aparecer isso. Whatever. Mas fica estranho. Eu nunca vi assim. Pelo menos até agora não, né? Pode ser que a gente encontre nesses chats que a gente vai utilizando. Vai que a gente encontra, né? Pronto. Pode ser. Pode ser. Aí o João, né? Desculpa. Mas pelo menos eu nunca vi, tá, João? Mas pode ser. Eu não estou dizendo que está errado. Você pode estar certo, né? Assim, no jogo, né? Sim. Porque é engraçado, né? O jogo é o contexto... É o melhor contexto possível para você usar a linguagem informal. É tanto que tem um monte de coisa lá que eu não faço a menor ideia do que quer dizer. Pronto. Tem uma música chamada I Don't Care. De quem é essa música? Depois eu vou pesquisar para a gente ver a letra. Ei, Suyane. De quem? De quem? Ah, sei. Eu sei. É uma banda nova, né? Eu acho que é tipo um... Trash que chama? Não sei. É tipo um meio eletrônico, né? Tipo um pop meio eletrônico. Eu acho que eu conheço. Acho que eu já vi. Até tem uma música que é... Alguma coisa Summer. Alguma coisa assim. Pronto. Eu não sei. Eu vou pesquisar depois, tá? Mas existe outras formas. Só para vocês aprenderem mais o vocabular. Existem outras formas de você dizer que você não se importa. Eu vou colocar aqui. Uma aqui no chat. Por exemplo. I Don't... Pronto. I Don't Mind. Só que assim. I Don't Mind é tipo... Eu não ligo. Só que assim. Quando você está tentando ser um pouquinho mais educado. Fica muito melhor você falar I Don't Mind do que você falar I Don't Care. Porque I Don't Care muitas vezes é meio grosso mesmo. Tipo alguma coisa que fala para você I Don't Care. Tipo eu não me importo. Eu não ligo. I Don't Mind é tipo um... Eu não ligo. Mas ele é mais educado. Você... Ah, eu não me importo. Ou sei lá. Não tenho nada a ver com isso. Então às vezes eu dou preferência a usar I Don't Mind em vez de I Don't Care. Que é também a forma de falar isso. Você também pode falar o seguinte. Nevermind. Nevermind é tipo... Não ligo. Qualquer coisa. Inclusive dá para você usar no mesmo contexto que It's Up To You. Que eu tinha falado na aula anterior. Que é quando alguma pessoa sugere alguma escolha para você e você não quer decidir. Você quer dizer... Ah, tanto faz. Qualquer coisa que você escolher está bom para mim. Você pode falar Nevermind também. Funciona igualmente. Do mesmo jeito que It's Up To You. Então você pode até colocar aqui. Nevermind é igual a It's Up To You. Pronto. Basicamente nada a mesma coisa. Você pode usar nos dois contextos. Existe uma outra forma de você falar também que alguma coisa não importa para você. Que é essa daqui. Deixa eu colocar no chat. Assim. It doesn't matter. Ou it doesn't matter. É tipo... Isso não é importante. Isso não importa. Todas essas expressões, elas dão a mesma ideia do eu não ligo, eu não me importo. O que vai mudar é que o I don't care é um pouquinho mais rude do que os outros. Esses aqui são um pouquinho mais educados. Então vamos lá. Vamos voltar ali para o slide. Então você pega o número 4 e você vai colocar o whatever lá no I don't care. A gente tem o 5. O número 5 que é fit. Vocês já viram a palavra fit em algum lugar? Bona dica. Tem muito em academia. E aí vocês já viram? Pronto. O Ito já ouviu. Deixa eu ver Stephanie. Não entendi, Stephanie. Desculpa. Não entendi mesmo. O que você quer dizer? Professor, nas nossas primeiras aulas a gente ouviu aquela música e traduziu, aprendeu algumas palavras. Eu quis perguntar se a gente vai continuar aprendendo, às vezes, com algumas músicas que o professor trazer. Entendi. Ah, pode ser. Só que, tipo assim, depende do conteúdo, depende do que está programado. Tipo, tendo um tempo livre, dá para fazer qualquer coisa, entendeu? Mas, por enquanto, se a gente está tendo que seguir o livro, ainda mais nessas aulas à distância, basicamente vocês aí exigiram que a gente só seguisse o livro. Mas dá. Se a gente adiantar, fizer as coisas bem rápido, vai que a gente consegue fazer alguma coisa diferente. Pronto, vamos lá para a próxima, né? Deixa eu abrir aqui, sair do slide sem querer. Pronto, é o FET. Pronto, o que que FET quer dizer? No geral, o FET é o verbo encaixar. Vou até colocar aqui no chat também, tá? Encaixar. FET é encaixar. Só que também, hoje em dia, né, o FET está sendo usado como espécie de gíria para falar de pessoas em forma. Então, hoje em dia, FET, a gente pode dizer, que é igual a em forma. Ou seja, é tanto que você vai ver nas academias, quase sempre as academias, elas têm o nome FETNESS. É sempre engraçado, né? Joãozinho FETNESS. Fulaninho FETNESS. Não sei o que, FETNESS. Hoje se usa FETNESS para tudo. Porque o FET, com o tempo, ele ganhou esse sentido de uma pessoa em forma. Porque, tipo assim, para que você vai para a academia? Geralmente, né? Você vai porque provavelmente você está muito, está acima do peso e você não está cabendo nas suas roupas. Então, você quer encaixar nas roupas. Por isso que FET, ele começou a ser usado como sinônimo de uma pessoa em forma. Então, uma pessoa FET é uma pessoa que encaixa. Exatamente. Igual tu falou, Ítula. Para ficar FET. Então, a gente usa nesse sentido, né? Nas academias, geralmente elas colocam assim, né? FETNESS. Geralmente se escreve assim. Vamos lá, voltar aqui para o slide. Então, FETNESS. Vamos lá. Vamos lá para a segunda coluna. A gente já usou a letra A. A B não tem nada a ver, né? A C não é. Que é TROUBLEMAKER. Será que é THANK YOU? HELLO? GOOD LOOKING? E aí, o que vocês acham? O que é que FET corresponde na segunda coluna? F? Isso, Sara. Porque GOOD LOOKING é uma pessoa que tem boa aparência, né? GOOD LOOKING é tipo, bem apessoado, entre aspas, né? Como a gente fala assim. É uma pessoa de boa aparência, né? Então, é isso aí. Você pega lá o 5 e você associa lá na letra F. Você coloca lá na letra F, né? Uma pessoa FET é uma pessoa GOOD LOOKING. Não. Não, é não. A boa sorte é sim. GOOD LOOKING. Digitar para ti. É assim, tá? GOOD LOOKING. Que é tipo, boa sorte em inglês. Esse LUCK que ela está descrevendo, esse LUCKING vem de LUCKY. LUCKY é o verbo PARECER, tá? Muita gente acha que o verbo LUCKY é o verbo OLHAR. Mas assim, não sei se vai dar tempo de explicar tudo isso para vocês, mas no inglês a gente tem alguns verbos que a gente chama de verbo frasal. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que chamam de PHRASAL VERB. Que são, tipo, alguns verbos que à medida que tu vai colocando preposições depois dele, ele vai mudando o significado. Porque, por exemplo, o verbo LUCKY, que é um verbo frasal, ele significa parecer. Tipo, por exemplo, dá um... Eu lembro de um trecho de uma música que era assim. Vou até digitar aqui. You look... Pronto, eu trecho uma música do... Não sei se vocês gostam. Eu já falei que eu sou eclético. Eu gosto quase qualquer coisa. Porque na música Perfect, ele fala assim, né? You look perfect tonight. Que a gente traduz como você parece perfeita essa noite. Que algumas pessoas trazem e você está perfeita essa noite. Mas esse LUCKY, ele dá essa conotação do verbo parecer. Ou seja, a aparência dela, da mulher que ele está falando, era perfeita. Só que assim, o verbo LUCKY, como é um verbo frasal, se você encontrar, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu colocar no chat de novo. Look mais AT. Você já vai ter outro significado completamente diferente. Porque look at significa olhar. Tem nada a ver, né? Look é o verbo parecer, mas look at é o verbo olhar. Também não faz muito sentido. Porque é justamente isso, né? Os verbos frasais de inglês, eles mudam de sentido conforme a preposição que você vai colocando depois dele. Então, look parecer. Look at vai ser olhar. Você tem, por exemplo, look for. Que quer dizer... Vou até colocar no chat também. Que é o verbo procurar. Look for. Procurar. Tipo, estou procurando pela minha chave. Como ficaria em inglês? Ficaria assim. I am looking for my keys. Assim. I am looking for my keys. Eu estou procurando pelas minhas chaves, né? E não eu estou parecendo pelas minhas chaves, né? Não faria sentido. Porque look mais for é o verbo parecer. E conforme você vai mudando a preposição, ele vai mudando também. Por exemplo, você escreve assim. Look after. Look after. Que eu coloquei no chat. Já é o verbo cuidar. Também tem nada a ver. Por exemplo. Vou colocar uma frase aqui. Uma frase de exemplo, né? Como é que se tirar o for? Já é muito sentido no caso. Exatamente. Perfeitamente. Could you look after me? Pronto. Coloquei uma frase aqui. Uma frase é a gente usando look after no sentido de cuidar. Fica assim, né? Could you look after me? Ou seja, você pode cuidar de mim? No caso, aí a gente já tem o look mais o after, que já significa cuidar. After quer dizer depois, tá? After é igual a depois. Muitas vezes você pode usar after no sentido de então. Sabe, você tá contando a história? Tipo, fiz isso ou então, fiz aquilo. Você pode usar after nesse sentido também. Mas geralmente after significa depois. Por exemplo, dá mais um exemplo. Vai, só mais um exemplo de luck. Por exemplo, luck mais over significa examinar. Ou seja, de novo, o mesmo verbo luck. Mas como a gente tem o over ali perto dele, ele significa examinar agora. Professor, muita gente usa o after naquela palavra. Depois da festa, aí eu ouvi essa palavra. Aí eu liguei a coisa. Digo, alguma coisa depois. Sim. Assim, after geralmente é nesse sentido mesmo. Mas quando a gente tá falando de verbos frasais, as preposições, elas só estão ali pra modificar o significado do verbo. Elas, às vezes, a gente nem traduz elas. Elas estão ali só mesmo pra isso. Então, vamos lá, né? Vamos voltar aqui pro slide. A gente tem o número 6, que fala assim. É no 6, né? Deixa eu ver. Pronto, é o 6 mesmo. Fala assim, hoodie. Hood, na verdade, é uma gíria que vem da palavra... Vou colocar no chat. Vem da palavra hood, que quer dizer capuz. Capuz, deixa eu ver. Espero que eu não tenha escrito errado. Capuz. Espero que capuz não seja com Z. Se qualquer coisa, vocês podem me corrigir, tá bom? É, capuz é com Z. Pronto, deixa eu corrigir aqui, tá? Pronto, foi mal aí. Então, hoodie é uma gíria que significa encapuzado, né? Mas em inglês, quando uma pessoa é hoodie, quer dizer que ela é uma pessoa encrenqueira, né? E lá na coluna 2, a gente tem a palavra troublemaker, lá na letra C. A palavra, então você associa hoodie com troublemaker. Porque troublemaker é uma junção de duas palavras, né? Que é trouble, que é isso aqui, que significa confusão. E é uma junção com a palavra maker, que significa... Eu vou trazer uma forma assim, bem estranha mesmo, mas em português é como se fosse fazedor, tá? Então, fazedor de confusão. Tá, eu sei que fica estranho, mas em inglês faz sentido, né? Troublemaker é alguém que provoca confusão. Sim, Ítalo. Mas tem uma razão por que hoodie é assim. Porque geralmente os marginais... Marginais, assim, tô falando... O pessoal que fala assim entende. Porque os marginais usavam capuz pra, tipo, roubar, pra fazer qualquer coisa. Então, a pessoa encapuzada era provavelmente alguém que era um, sei lá, um delinquente, alguma coisa assim. Que geralmente os delinquentes usavam capuz. Então, o encapuzado é um causador de problemas, entendeu? Tipo assim. Deixa eu ver o próximo. A próxima é a letra 7. O número 7 é raia. Raia, pessoal. Não tem muito o que dizer. Raia é o mesmo que hello. Tipo, não tem muito o que dizer. Raia e hello é a mesma coisa. Então, você pode ir lá, né? Pegar o raia e colocar lá na letra E. Que quer dizer olá. Então, o número 8. Eu fui pro processo de eliminação. Porque gira é aquele tipo de coisa que nem todo mundo entende tudo, né? Tá. Eu não sei. Até agora, sinceramente. Eu não sei porque que tá se relaciona com very. Eu ainda não descobri porquê. Eu ainda nunca ouvi alguém falando tá em alguma frase. Então, eu fui pro processo de eliminação. As outras estão certas. Mas como sobrou tá, a gente coloca o tá lá na letra B. Que é very. Mas eu não... Cara, eu não posso dar essa resposta. Porque eu também não sei exatamente de onde veio isso. Então, vamos lá. Alguém? Alguma dúvida? Alguém não preencheu? Alguma dúvida a esse respeito? Não, você pode colocar no chat. Pronto. Vamos voltar lá, né? E que a gente tem a questão 2, né? Que aqui eu vou querer também a participação de vocês. Que aí vocês vão respondendo comigo. A questão 2. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou aumentar a tela do slide. E se você tiver alguma pergunta, você me avisa pelo microfone. Porque quando a gente aumenta a tela aqui, sai do chat, tá? Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Seguinte. A gente tem a letra 2 que fala o seguinte. Circle true or false for this sentence. Ou seja, marque verdadeiro ou falso para a sentença. Então, vamos lá. Qual é a primeira, né? Fala o seguinte. Young people often use the same slang words as their parents. E aí, pessoas jovens, né? Ou seja, os jovens, frequentemente usam as mesmas gírias que os seus pais. E aí, o que vocês acham? False. Completamente, cara. Só para você ter uma ideia. Se eu perguntar aos teus pais, pergunte a eles uma gíria que era comum na época deles. Tem umas que soam tão indicuadas. Uma vez foi a minha avó, eu acho, por parte de... A gente tinha perguntado uma gíria que faz tempo, porque era muito comum na época dela, né? Cara, ela falou supimba, cara. Só que tu tenha uma ideia, né? Então, definitivamente, ninguém usa as mesmas gírias, né? Eu vou até aqui marcar também. Então, isso é falso. Eu vou aqui marcar com minha caneta, tá? Falso. A letra B diz assim. Singers sometimes don't know what they change their accents when they sing. Ou seja, cantores, algumas vezes ou às vezes, né? Não sabem que eles mudam o seu sotaque quando eles estão cantando. Eu sei que tem um cantor na sala. Quem é que canta na sala? Vou deixar ela responder. Eu sei que é a menina. É a Júlia? É? Júlia? Não lembro. É a Evely, professor. Pronto. E aí? O que é que você colocou? Esse aqui eu não canto, então não tenho a menor ideia. E aí, cantores, eles realmente sabem quando eles... Eles sabem que eles... Quer dizer, eles não sabem que eles mudam o sotaque quando estão cantando? Eu acho que eles não sabem, né? Na minha opinião, eu ouço muita música, mas eu não canto. Eu acho que eles não sabem. Pronto. Você veio aqui no chat. A Evely colocou true, né? Olha, como você canta e eu não, eu vou considerar a sua resposta, tá? Vamos colocar true. Se ela tá dizendo, eu não posso dar a resposta por isso. Então, vamos lá, pessoal. Coloquem aí true. Nessa alguém discordar, também tem nenhum problema. Vamos marcar aqui. Pronto. Pronto, vamos lá. Letra C. Letra C diz assim, né? Modern slang changes very quickly. Ou seja, gírias modernas mudam muito rapidamente. E aí, o que é que vocês colocaram? Verdadeiro, porque muda direto. Tem gírias que eu nem sei o que é. Sim, eu, assim, às vezes eu fico meio por fora desse tipo de assunto, porque, assim, eu, não sei se vocês já perceberam, eu não sei falar com gírias. Eu acho que eu raramente falo uma gíria e se eu falar, vai soar bem estranho. Então, tipo, mas com certeza dá pra perceber, né? Que rapidamente, né, com, pessoalmente com a internet, que a moda muda todo momento e parece que as gírias, elas acompanham a moda. E isso é um geral. Na verdade, se tu parar pra pensar, a língua como um todo, ela muda ao longo do tempo. Só que, nessa época de internet, tudo muito rápido, parece que ela muda mais rápido ainda. Então, com certeza, né? Deixa eu aumentar aqui pra marcar. Pronto, é verdade, Itro. Senão, a gente estaria falando supimpa até hoje. Vamos lá. Então, é verdade, né? As gírias modernas mudam muito rapidamente. Bem, a letra D, tá? A gente tem o seguinte. Fit is only used to describe boys. Ou seja, fit, né? É apenas usado para descrever garotos. E aí, o que vocês acham? Falso, professor. Completamente falso. Hoje em dia é mais fácil você ouvir fit descrevendo uma mulher do que um cara. Então, isso aqui é falso. Vamos lá, próxima, né? Essa aqui eu acho que vai dar um pouquinho de discordância. Você fala assim, more English is spoken by non-native speakers than by native speakers. Ou seja, inglês é mais falado por não-nativos do que por falantes nativos. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que o pessoal de fora fala mais inglês do que o pessoal nativo do inglês? Falso. Muito falso tudo aí. Ó, tem gente colocando true. Falso, outros colocando true. Pronto, João Lucas. Boa, eu sou o Sheldon. Eu nunca assisti The Big Bang Theory, mas eu já ouvi falar. Eu tenho uns amigos que assistem. Seguinte, vamos analisar de novo, né? Inglês é mais falado por não-nativos do que por falantes nativos. Por que isso aqui é falso? Porque algumas pessoas podem pensar o seguinte. O inglês é uma língua meio que universal, tá? É uma língua que praticamente todo mundo fala. Então, você poderia pensar assim. Ué, se é uma língua universal que todo mundo fala. Quer dizer, assim, todo mundo tem que aprender, porque é uma língua franca. Então, você poderia deduzir que por essa razão, ele é mais falado por não-nativos. Porque o resto do mundo também fala inglês. Só que detalhe, isso é falso, porque spoken, o sentido de spoken é restritamente de fala. Tipo, como eu tô fazendo agora, de falar. E quando a gente fala de falar, de fato, todos os países que estudam inglês, que no caso são todos, eles não falam. Só se eles tivessem o inglês como a sua língua oficial. Então, falado, o inglês não é falado por não-nativos. Ele pode ser lido, ele pode ser estudado, ele pode ser usado pra se comunicar na internet, mas ele não é falado. Então, por isso que é muito falso. Como, Ítalo, eu acho em inglês que os não-nativos falam, são mais genéricos, padrão. Exatamente, cara. Isso, principalmente, se tu for fazer uma comparação com o inglês britânico. Porque, assim, você tem... O país, ele se divide em, basicamente, uns 10 sotaques diferentes. Mas o inglês britânico, que é exposto pro mundo, é o inglês que a gente chama de RP. Eu vou até colocar aqui no chat, tá? Existe um sotaque chamado RP. Não sei se vocês já viram falar. Que é o inglês, é tipo assim, é aquele sotaque britânico oficial da CNN. Eu acho que é CNN. Que é tipo uma emissora, é como se fosse uma Globo da Inglaterra. Que eles falam um padrão de fala, um tipo de sotaque, que, basicamente, ninguém na Inglaterra fala. Só o pessoal da CNN e as pessoas muito ricas. Tipo, o primeiro-ministro, né? Que é o Boris Johnson. Ele fala com esse tipo de sotaque. Que é uma sigla pra isso aqui, ó. Receive... Professor... Oi? Falando em sotaque, tipo... Mesmo eu, que não sou fã de inglês, dá pra perceber tanto como uma pessoa americana fala inglês e um canadense, um australiano, assim... Dá pra perceber a diferença, tipo... Na... Na tonância das palavras. A intonação. Eu fiquei, tipo... Eu fiquei, tipo... Eu vou prestar atenção pra perceber a diferença. E dá pra perceber. Sim. Totalmente. Assim, quando a gente tá falando de língua, a gente tem duas coisas que mudam. Porque uma coisa é a pronúncia e outra coisa é a tua entonação. Né? Por exemplo, eu posso pronunciar uma palavra com a pronúncia X, mas a minha entonação não corresponder à original. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra... Deixa eu colocar aqui, no chat... Tem a palavra something, tá? Que quer dizer alguma coisa. A pronúncia, dependendo do país, ela pode mudar. Por exemplo, geralmente o americano fala something. Na Inglaterra, boa parte fala something. Mas existem algumas regiões, principalmente Londres, eles falam something. Como se fosse um R ou um F, desculpa, something. Então, assim, a minha pronúncia tá igual deles, mas a minha entonação com certeza não. Ou seja, você pode falar com a mesma pronúncia, mas com a entonação diferente. E eu acho que o que a gente consegue perceber mais é a questão da entonação, né? Isso é o que diferencia os vários tipos de inglês. Tu pode não perceber a diferença na pronúncia, mas a entonação é completamente diferente. Não entendi, peraí. Calma. Tipo, falar um palavrão com a entonação como se estivesse falando com um cachorro. Não, não entendi. Explique aí, Ítalo. Se você quiser usar o microfone, tá, Ítalo. Pra explicar, não tem problema, não. Ah, sim. Ah, tá. Agora entendi. Ah, sim. Entendi. Eu tô falando de... Isso. Eu tô quase falando... Na verdade, eu não tô falando disso. Tô falando da entonação mesmo, da maneira que tu articula o som. Então, entendeu? Mas vamos lá. Vamos pra próxima, né? Próxima. Caso é a letra... Letra F, né? Diz assim. It's essential to learn some English slangs. Ou seja, é essencial aprender algumas gírias do inglês. E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim. Porque quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você não vai falar formalmente com todo mundo. Só em casos muito excessivos. No dia a dia, se você for falar com algum nativo da língua inglesa, você vai falar mais gírias. Só quando você for falar, tipo, com a pessoa que você não conhece, né? Sim, entendi. Exatamente. Quando a gente tá falando de... Quando a gente aprende inglês no colégio, ou então no ensino médio, em qualquer lugar. A gente raramente aprende o inglês falado. A gente aprende o inglês formal. Que é esse inglês que a gente tem nos livros. Porque assim, ninguém aqui fala inglês da maneira informal, né? Cheio de gírias. Mas se você, caso quiser fazer contato com eles, ou quiser assistir alguma coisa, de algum programa, é feito por nativos, cara, é essencial você entender as gírias. Porque eles vão usar o tempo inteiro. Do mesmo jeito que nós, em português, usamos as gírias. Então, sim, né? É essencial você aprender as gírias, né? As gírias fazem parte, na verdade, da língua, né? Então, pronto. Deixa eu voltar aqui. Vamos para a próxima. A próxima é a questão 3, né? Eu não coloquei o print do livro, mas a gente vai falando pelo chat mesmo, tá? A questão 3 diz o seguinte, né? Cadê? Write the internet's length in full and then translate them into português. Ou seja, escreva as gírias da internet por extenso e então traduza para o português. Então, a gente tem aqui algumas gírias que o livro selecionou para vocês. Por exemplo, a primeira está escrita assim, né? Assim, e aí? O que foi o que vocês colocaram? Vocês pesquisaram? Vocês já sabiam? Professor, essa gíria aí eu não vi, não. Eu só sei BSS e Alman God. Porque são as mais ouvidas nas entrevistas. As outras eu nunca te ouvi na minha vida. Sim. Inclusive, a dica é para vocês. Não sei se vocês perceberam. Na página 20 e 21 do livro de vocês, tem uma seleção de gírias. Só você volta aí. Você olhe aí na página 20 e 26. Desculpa, 20 e 21. Desculpa, estou viajando. 20 e 21. Nesse caso, você tem aqui, né? Esse tipo de glosário de gírias, né? Que você poderia usar ele para se basear aqui. No caso, esse A-E-F-A-I-K, que significa isso aqui. As far as I know. Pronto, isso aqui eu coloquei no chat, tá? A resposta. As far as I know. Que significa em português, até onde eu sei. Ou pelo que eu saiba. Exatamente isso, né? Até onde eu sei, pelo que eu saiba. Ou qualquer coisa do tipo. Então, você coloca aí, né? As far as I know. Professor, eu acho que em português fica assim, é tipo... Como é a gíria para essa palavra, acho que fica tipo assim. Alguma coisa... Eu não sei. Eu acho que não existe gíria assim para essa palavra. A gente fala até onde eu sei mesmo. Pronto, pessoal. O próximo professor chegou. Professor André. Eu vou... A gente deixa para a próxima... A gente termina essa correção na próxima aula e depois a gente continua, beleza? Pronto, eu me despedi aqui. Valeu, pessoal. Professor, eu posso entrar em contato com o senhor pelo WhatsApp para saber qual é o nome do aplicativo? Pode, pode ser. Eu estou lá nos grupos, então é só chamar. Eu vou entrar... Obrigado.